Olá meninas, como vão vocês? Tudo bem? Por aqui vai tudo bem. Estou passando mais uma vez para deixar uma diquinha de um super sério, um super lançamento da Natura que eu estava com muita vontade de fazer. Mas meninas, eu comprei e aguardei mais ou menos uns 10 dias para poder iniciar o tratamento e mostrar para vocês porque eu já estava fazendo um outro tratamento na minha pele e eu estava terminando os dias para fazer a minha resenha para vocês e eu não quis misturar os produtos. Mas hoje meninas, eu quero falar sobre essa belezura que a Natura lançou, sobre esse sérum super hidratante, preenchedor, bio hidratante Cronos Natura, da linha Cronos da Natura. Olha, meninas, esse sérum assim é maravilhoso. Eu já testei e eu quero contar para vocês como foi a minha experiência aqui com ele, como está sendo a minha experiência. Ele é um sérum de 30 ml e que custou 158 reais, um precinho aí bem puxadinho. Mas meninas, nós sabemos que os produtos da Natura são bons e que eles valem cada centavo. Então, se você que está aí do outro lado gostar desse tipo de conteúdo, eu gostaria de te pedir o seu like e que você se inscrevesse no meu canal. Eu me chamo Eliette Millen e eu estou aqui semanalmente passando dicas de beleza e de saúde para a sua pele. Vamos embora falar um pouquinho sobre o que esse Cronos, o que esse sérum pode fazer com a sua pele? Vamos lá? Vamos embora? Meninas, eu sempre gosto de mostrar o tamanho da bula, da bula, né? Que a Natura envia. Aqui tem todas as informações necessárias e que você precisa para utilizar o produto e eu acho que isso é muito importante. Então, conta um pouquinho sobre tudo o que existe aqui. Meninas, olha aqui a caixinha, tá? Eu comprei por 158 reais. Tem 30 ml. E também quis comprar, né? Comprei todos aqueles produtos que estavam lá na capinha da Natura. Quis comprar aqui a água micelar também. Que estava sendo acompanhada. Cronos. Para mostrar para vocês e para que eu possa ter um bom resultado, um melhor resultado na minha pele. Vocês sabem que o sérum é um tipo de aguinha, né? Que você coloca na sua pele. Mas que elas são bem poderosas. Olha aqui, ó. Quero mostrar a textura para vocês. Sabe, meninas, fazendo um paralelo aí com aquele sérum que eu já usei da Avon. Esse aqui, ele é bem mais aquoso, tá? E fala isso, ó. Quero mostrar aqui para vocês. Olha como escorre. Escorre rapidamente, ó. Não tem nem jeito de ficar muito tempo. Por isso que eles sugerem que seja colocado nas mãos. Antes de passar no rosto, tá bom? Meninas, e eu quero falar uma coisa aqui para vocês. O que contém neste sérum da linha Cronos bioidratante. Que contém triplo ácido hialurônico com 1,5% de ácido hialurônico. Que contém feviléia e prebióticos. O que ele pode fazer para a nossa pele? É isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês sabem que o ácido hialurônico já é um ativo que está aí já faz algum tempo em vários produtos. Em bases, shampoos, batons, em todos os lugares. Porque ele é simplesmente muito bom para a nossa pele. A primeira camada dele, porque aqui são triplo, né? Triplo ácido hialurônico. Ele tem alto peso molecular, médio peso molecular e baixo peso molecular. Então, três tamanhos de camadas diferentes atingem três camadas diferentes da nossa pele. O primeiro aí vai atingir a camada superficial. Retirando até mesmo a água que existe no ambiente e trazendo aqui para a nossa pele. A de médio peso molecular entra aqui na nossa derme, embaixo, logo abaixo. E a de baixo peso molecular, que é bem pequenininha. Eu estava lendo tudo aqui na bula. Procurei ler tudo na internet. E é por isso que a natura diz que pode preencher rugas fininhas. Aquelas ruguinhas que são por falta de hidratação. Às vezes você está aí na sua casa e não toma nem água, né meninas? Vamos falar a verdade? E você precisa se hidratar para que sua pele possa resplandecer. Ficar hidratada de dentro para fora. Então, esse sérum aqui, lá na camada mais pequenininha, na menorzinha, de baixo peso molecular, vai entrar mais profundamente na nossa pele. Mas é claro, tá meninas, que não vai retirar uma ruguinha como essa daqui da minha testa. Porque é uma ruga mais profunda. É uma ruguinha de expressão já devido ao tempo, né? E aí, essa ruguinha não vai retirar. Vai suavizar e sumir com aquelas ruguinhas que você está por falta de desidratação. Ah meninas, e eu quero falar para vocês que esse sérum é para todos os tipos de pele. Oleosas, mistas e secas. Mas, eu particularmente, com a minha opinião, acho que as pessoas com pele oleosas vão amar muito mais. Porque seca na pele. Fica assim, um pouquinho pegajoso na hora que a gente passa. E depois, ele seca completamente na pele. Tem pessoas que necessitam até de uma hidratação maior para sentirem a sua pele realmente hidratadas. E menina, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Fevileia. Outro ingrediente, outro ativo que está aqui neste produto. Que é ativo exclusivo da biodiversidade brasileira. Extraído da planta Fevileia. E esse aqui eu gostaria de ler um pouquinho para vocês. A Fevileia, óleo da semente da planta Fevileia. Que vai fazer com que o nosso próprio corpo produza ácido hialurônico. Porque vocês sabem, né? O ácido hialurônico existe na nossa pele, no nosso corpo. Mas, com o passar do tempo, da idade, a gente vai perdendo esse ácido hialurônico. E é necessário que os produtos tragam ativos para que façam com que esse ácido hialurônico que já existe em nós seja estimulado novamente. E quero falar também sobre os prebióticos. Que é muito comum, é muito encontrado aí nos produtos da natura. Vocês sabem que a nossa pele existe em bactérias. Mas essas bactérias são do bem. Ajudam a nossa pele a ficar bonita e saudável. E os prebióticos são para alimentar essas bactérias. Para que a nossa pele fique cada vez mais bonita. E cada vez com aparência mais rejuvenescida e mais saudável. Então, vocês sabem que a nossa pele é composta por bactérias. Que fazem com que a nossa pele mantenha o brilho e a elasticidade. E esses três ativos juntos, meninas, vão fazer uma hidratação imediata na nossa pele. No primeiro dia, na primeira aplicação, você já vê a diferença. E vai ter um booster, né? Vai dar aquele melhoramento na nossa pele de ácido hialurônico. O preenchedor bioidratante tem a fórmula Serum Aquosa de alta potência. Que preenche e hidrata as diferentes camadas da pele. Foi como eu falei com vocês logo aí no iniciozinho. Repõe, protege e estimula o ácido hialurônico. E os componentes essenciais são a retenção de água. Preenchendo as rugas e suavizando as linhas. Meninas, por isso que é tão importante hidratar a nossa pele. Para que ela esteja sempre hidratada. E a hidratação por si só já minimiza os efeitos da nossa pele. E os danos causados pelo longo dos anos. E agora, meninas, eu vou fazer a demonstração para vocês. Antes, eu vou utilizar aqui, olha. A água micelar, né? Da Natura, da linha Cronos, bifásica. Para retirar aqui um pouquinho o excesso dos produtos que eu passei. Para que vocês possam ver como o produto vai ficar na minha pele. Eu estou fazendo aí mesmo o procedimento que a gente teria que fazer, tá? Na nossa casa. Ah, meninas, e muito importante salientar. Que pode passar na área dos olhos. É dermatologicamente testado. Eu queria mostrar aqui para vocês. Ele manda colocar quatro gotinhas nas mãos. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. E vamos lá, né, meninas? Eu prefiro ir direto na pele, tá? Estou fazendo aqui hoje só para mostrar para vocês. Pode passar nos olhos aí. Não tem problema nenhum. Prestem atenção. Gente, sabe aquele cheirinho de mato gostoso, delicioso da Natura? É aquele cheirinho de Natura, de produtos da Natura. Ele fica exalando na nossa pele por umas seis a oito horas. Eu passei e eu estou sentindo. Então, hoje é o terceiro dia que eu estou usando. Então, vão aqui as minhas primeiras impressões. Vou até passar aqui, tá? Para vocês verem como que ele faz. Olha. Vou dar uma gastadinha maior aqui nesse produto caro, gostoso e maravilhoso. Gente, para mim, é a melhor maneira de hidratar a nossa pele com serums, tá? Eu gosto de passar aqui no pescoço porque tudo que eu passo no meu rosto, eu também passo no meu pescoço. E é isso aí, meninas. Agora, quero mostrar para vocês como que assim, olha, é quase que de imediato mesmo. É de imediato a hidratação, deixando a pele muito, muito bonita. Então, meninas, eu quero ler aqui para vocês o que é que a gente sente imediatamente ao passar o produto. Eu sinto a minha pele super hidratada. No momento ainda um pouquinho pegajosa, mas seca porque já é meu terceiro dia de uso. Então, imediatamente, pele macia, revitalizada e radiante preenche a superfície da pele, uniformizando a textura. Após sete dias, aumenta o preenchimento e a hidratação nas camadas intermediárias da pele, prevenindo as rugas de ressecamento. Após quinze dias, ativa os mecanismos de auto-hidratação e preenchimento da pele. Fortalece a barreira cutânea, blindando a pele contra o ressecamento. Após trinta dias, aumenta setenta e cinco por cento o ácido hialurônico na pele, preenchendo linhas finas e rugas. É essa dica que eu queria passar pra vocês hoje. Não queria deixar de passar mais tempo sem falar desse produtinho aqui que eu comprei. Fiquei naquela vontade, naquela ansiedade de passar pra vocês. Muito bom. Super indico. Eu também tive experiência com ácido hialurônico da Avon, que também é muito bom, maravilhoso. Eu acredito que este daqui tenha mais componentes que o ácido hialurônico da Avon, porque tem feveléia e prebióticos. Então, vai dar aí uma melhorada na nossa pele de uma forma bastante visível. E se você que tá aí do outro lado já usa, comente. Comente. Fala como você tá sentindo ele na sua pele. Gostou? Indica pra mãe, pra colega, pra filha, pra amiga. Deixa aí nos comentários. Qual é a mudança que aconteceu na sua pele? Vai ser muito importante a gente falar aqui, porque são através desses vídeos da internet, que muitas mulheres compram seus produtos baseados nas nossas informações. E meninas, por hoje é só. Muito feliz de estar passando essa diquinha aqui pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tenham aí um finalzinho de semana muito, muito abençoado. Um restinho de domingo, né? Bye, bye!